A polícia está à procura dos autores do roubo de um malote de um supermercado da cidade de Matipó. Olha lá, 1h18, não estava aqui no ar. Ontem, olha lá, 1h18, olha. É esse carro aí que passou? Olha lá, olha. Uma câmara de segurança e registração dos criminosos. Olha só. Quem vai contar esse caso pra gente é o Lucas Alves, que está aqui. Lucas, Lucas, 1h18, o sol quente e o povo aprontando. Isso foi lá em Matipó. É isso, Nico. Isso foi lá em Matipó. O funcionário passou aí um momento de muito susto. Ocorreu isso ontem, né? E esse funcionário estava levando aí, segundo o relato, a polícia que foi atender no centro da cidade esse chamado do roubo. Ele estava levando um malote de dinheiro do caixa para um banco próximo ali ao supermercado. No momento em que o veículo parou próximo à vítima, funcionário do supermercado, e ali saiu o passageiro que estava no banco carona. Ele estava armado e anunciou o roubo, levando o malote de dinheiro todo da vítima. A polícia foi acionada e assim saíram em diligências, em investigação, para encontrar os autores. A polícia até o momento encontrou somente o veículo que foi usado neste roubo. O veículo estava em uma lavoura de café no distrito de Padre Fialho. Lá a polícia viu o veículo e, após pesquisa, também identificou que o carro era roubado. O carro era roubado num roubo registrado este mês em Raul Soares. O carro foi identificado, foi levado pela polícia como prova também e como produto de roubo na semana passada em Raul Soares. E agora a polícia militar segue aí tentando identificar os autores deste roubo. A polícia também pede que a população possa ajudar, se possível, com denúncias pelo 190 ou 181. Nico? Muito incomum essa ação aí, viu Lucas? 118, muito incomum esse tipo de ocorrência. É estranho isso aí. A polícia vai ter que investigar isso aí. Olha, olha lá. Será que ele já sabia que tinha o dinheiro na mão do que é rapaz? Porque ninguém leva, ninguém leva o dinheiro assim. A amostra, né? É, vem numa sacola, enrolado, num papel embrulhado. Que trem estranho isso aí, viu? É, mas eu não sou investigador, né Lucas? Eu só fico esperando o resultado aqui. Olha lá, olha lá, 1,18, olha lá, vai o rapaz atravessar, para o carro, dá esse pacote aí. Parece que ele tá com a arma na mão, né? Parece que ele aponta uma arma. Estranho. Obrigado, viu Lucas?